Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre dívida caduca de 5 anos. O que acontece quando eu tenho uma dívida, passou os 5 anos, caducou, não paguei, o que vai acontecer? Vou falar pra você tudinho aqui hoje no canal Alta Renda. Mas antes, eu gostaria que você, por gentileza, meu amigo e minha amiga que está aí inscrito no nosso canal, se inscrevesse aqui no canal e que acionasse esse sininho que está do lado aí, inscreva-se, aciona o sininho para que você receba os vídeos em primeira mão. Então, você vai me ajudar acionando o sininho, se inscrevendo aqui no canal, vai me ajudar com que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais, tá certo? Vamos lá então explicar pra vocês sobre a dívida caduca de 5 anos. Então, como que funciona, Leandro? Bem, pessoal, por algum motivo, que a gente não vai citar qual é, aqui porque cada um tem o seu motivo, e a dívida, ela caducou. É uma dívida que passou 5 anos e ela caducou, ou seja, o nome sai do SPC, do Serasa, do Boa Vista. Então, saiu desses órgãos de proteção ao crédito, que é essas instituições, Serasa, Boa Vista, SPC Brasil e CDL, em algumas cidades, ou a CIRP, em algumas cidades também. Tá? Tem vários nomes aí. Bem, saiu do SPC, tá certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês entenderem. Você ficou devendo no banco X. Então, você tem uma dívida aí de 7 mil reais, lá atrás, 5 anos atrás, vamos falar em 2012, você tem uma dívida aí de 7 mil reais. E esses 7 mil reais caducou, você não pagou. Hoje, se você fosse atrás da dívida, estaria aí em média, vamos falar, 25 mil reais com juros e tudo. 25 mil reais é pouco, mas vamos falar 25 mil reais ainda desse valor da dívida. Aí, você tem uma dívida com esse banco X, e você viu lá que nesses órgãos o seu nome não consta nada. Porém, porém, na instituição onde você tem essa dívida, continua ela ativa normalmente, lógico, adormecida, porque ela ficou como perda, eles entram como perda pra aquela instituição. E tem algumas instituições que vendem ainda a carteira por umas empresas de cobrança. Vocês devem saber que vocês devem ter recebido cobrança aí de outras empresas, a não ser dessa instituição também, né? Então, você recebeu da instituição e também de outras empresas de cobrança que eles vendem a carteira pra não levar uma perda 100% aí pra empresa que você adquiriu essa dívida, tá certo? Então, o que acontece? Realmente, depois de 5 anos, Caduca sai do SPC, sai do Serasa, do Boa Vista, do CDL, da CIRP, que eu falei pra vocês, de algumas instituições financeiras, ele saiu dessas empresas aí de negativação de SPC. Porém, no lugar onde você deve, ele continua a dívida, porque lá você deve, né? E aí que tá um problema. Existe no Banco Central o nosso relatório que se chama CISBACEN, CCR, a uns fala CR e assim vai. Não interessa qual é o nome. Interessa que ele, no Banco Central, eles têm essa dívida, se você puxar lá de um período X, você vai encontrar a sua dívida lá como prejuízo no relatório. Vocês estão vendo aqui na imagem da tela que eu tô mostrando pra vocês? Vocês estão vendo aí na tela que eu tô mostrando pra vocês? Essa imagem como aparece no relatório, como prejuízo, tá certo? E é isso que algumas instituições enxergam das pessoas. Então, eu tenho recebido muita informação, mas muita mesmo, gente. Não é mil, nem dois mil, nem três mil. É milhares de pessoas me ligando no WhatsApp, no YouTube. Vocês podem puxar pelo YouTube, vocês vão ver também os comentários. Vários de pessoas que têm a dívida mais de cinco anos e quando o banco puxa, encontra essas dívidas vencidas. Outros estão tentando negociar, outros já negociaram, mas não conseguem o acordo. Eu tenho inscritos aqui que querem pagar, mas o banco não quer receber por determinado motivo, que eu não sei qual é, eles não querem receber. Então, também tem no reclame aqui várias reclamações de pessoas passando por esse problema. O que eu oriento vocês é que a dívida, ela existe, né? Ela existe, você não pode fugir disso, tá certo? É uma dívida que você tem. E caso você queira pagar essa dívida, a minha sugestão é, como já passou cinco anos, seis anos, sete anos, e você tem interesse de pagar, procure essa instituição, negocie o valor dos juros. Exemplo, você deve sete mil e ele quer cobrar vinte e cinco, pede pra ele que você quer pagar os sete, né? E o restante dos juros pra eles amortizar pra você. E esses sete você parcela em dez, doze vezes. Ok. Seu nome vai sair do Cisbacen, do CCR, tá bom? Do relatório do Banco Central, tá? Porque ele só não sai, em alguns casos, quando você paga o valor menor que o valor principal. Então, quando você pega desconto, ah, eu paguei a dívida. Não, você pagou com desconto. Então, esse valor que você pagou com desconto, ele gera um relatório com prejuízo pra você, tá? Pra instituição, perdão. Então, esse problema acontece muito com milhares de pessoas. Vocês podem ver aí pelo vídeo. Pessoas comentando em outros vídeos nossos que pagou o valor com desconto e o nome continua o relatório. Continua mesmo. Porque você pagou com desconto no valor principal, tá? Então, é verdade que caduca com cinco anos? É verdade. Ele caduca no SPC, no Serasa, no Boa Vista. Porém, não garante que caducando você vai conseguir crédito. Aí vocês vão ver que vai ter comentários de pessoas que vão falar ah, mas o meu caducou e eu consegui. É casos e casos, tá? Nós estamos falando aqui de casos e casos. Tem casos que a pessoa não vai conseguir. Não existe uma regra básica que todo mundo não vai conseguir, não. Não existe. Tem pessoas que vão conseguir o crédito. Tem pessoas que não vão conseguir de jeito algum. Se você for no banco, ele vai falar não, tem uma dívida vencida. Tem muitas pessoas que estão aqui no canal que estão com dívida vencida e falam aqui foi no banco, o banco puxou lá, tá constando. Então, a minha sugestão é essa pra vocês. Quer escapar desse problema gravíssimo aí? É que é o CISBACEN, o CCR, deixar caducar. Não é mais, devido ao score, score de crédito, né? Que entrou no mercado há uns anos atrás. Agora as coisas estão se complicando. Antigamente, muitos anos atrás, a pessoa deixava 5 anos caducar, vencer a dívida, saia do SPC, não entrava em relatório nenhum e você já conseguia um crédito no dia seguinte. Hoje não mais. Vocês estão vendo a dificuldade de vocês aí em conseguir crédito, cartão, limites. Se o seu nome estiver preso aqui no CISBACEN, no CCR ou na instituição onde você causou problema, eles enxergam. E logo, logo tem entrando uma lei aí que os bancos vão se entenderem entre si. Ou seja, quando eles começarem a enxergarem entre si as informações da gente, ou seja, não terá mais como escapar de nada. Então, o que eu sugiro, o que eu oriento a vocês é que vocês consigam, então, se possível, logicamente, fazer esse acordo e tentar pagar o valor principal, não o valor com juros, para que você consiga sair desse problema aí se estiver te causando problema. Se não estiver te causando nenhum problema, tem outras soluções. Como eu já falei aqui, é num vídeo que eu falo de pessoas que estão com protestado, que estão sendo processado, tem soluções. Cartões pré-pago, fintechs, ajudam bastante você sair dessa situação aqui também. Tá bom? Então, eu espero ter esclarecido para vocês sobre dívida caduca de cinco anos. Tá certo? Vamos ver um abraço, então? Quero mandar um abraço, então, para os nossos amigos aí, aqui do interior de São Paulo. Mais uma vez aí, pedir um abraço. Batatais, Bebedouro, Cravinhos, Jardinópolis, Brodowski, Monte Alegre, que é no bairro de Ribeirão Preto. O pessoal de Campos Elísios, em Ribeirão Preto também. O pessoal é Jardim dos Palmares. Um abraço a todos vocês que estão ligados aqui no canal Alta Renda, assistindo o nosso canal. O abraço está aí para vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.